Quem vai saber se cada um de nós tiver a voz pra responder Eu sempre quis ser mais feliz e hoje eu posso ser Vivendo como eu quero e como eu tenho que viver Uma vida mais que rica, carro, dinheiro e poder Carro, dinheiro e poder Carro, dinheiro e poder Carro, dinheiro e poder E poder Nave, dinheiro e poder Nave, dinheiro e poder Nave, dinheiro e poder Eles vão vir falar que aqui eu sou mais um Mas eu vou provar, vou mostrar pra alguns Que eles não sabem, mas um dia vão saber Quem eu sou e quem um dia já quis ser O kit mais caro, o drink mais caro em cima da mesa Minha coroa feliz, o que eu sempre quis sem nenhuma tristeza A morena na cama de Dolce Cabana e mais três na banheira Em meus manos no carro do ano, lá na praia de Ipanema Na antiga, tu me criticava e falava que não ia virar Hoje teu filho me imita, sua filha me liga e quer me encontrar Ainda bem que eu tenho memória Ainda bem que eu tenho memória Ainda bem que eu tenho memória e as histórias não vou inventar E eu tô em outro universo e iria impossível se isso não tocar Carro, dinheiro e poder 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 Tem meu mano no poder Espera só acontecer Espera só acontecer Tem meu foco no poder Carro, dinheiro e poder Carro, dinheiro e poder São Lohan no meu porta-massa Lá atrás, joga embora seus superstars Sem mais, todo mundo quer avançar Reais Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais Quero carro, eu quero grana Quero ela de palma na minha cama Eu quero a grana No próximo ano eu compro uma praga Carro, dinheiro e poder Carro, dinheiro e poder Carro, dinheiro e poder Em meu bloco no poder Carro, dinheiro e poder Espera só acontecer Carro, dinheiro e poder Carro, dinheiro e poder Deixa tudo acontecer Quem vai saber Se cada um de nós Se cada um de nós tiver A voz pra responder Eu sempre quis ser mais feliz E hoje eu posso ser Vivendo como eu quero Vivendo como eu quero E como eu tenho que viver Uma vida mais que rica Carro, dinheiro e poder 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 Yeah, yeah Tchau, tchau.